Música 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 Tu merecesewa tu Merecesewa tu Por que você fez isso, Andrija? Por que você fez isso? De vez em quando... De vez em quando você pode falar de uma vez, eu vou tentar. De vez em quando eu falar de uma vez, por que você vai embora? Eu não posso ficar mais feliz, eu não posso ficar mais feliz. Eu não posso ficar mais feliz. Eu não posso ficar mais feliz. Eu não posso ficar 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 feliz.